Ai, ai, hoje é meu aniversário, estou muito ansioso para ver o que a mamãe vai trazer para mim Mas eu não sei não, até agora ela não trouxe nada, não apareceu Ai, dá até um soninho ficar pensando aqui, e agora o que eu faço? Oi, avô, oi, o que você está fazendo? Você está jogando, ai, que legal Mamãe, 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 o que você quer? Eu não vou falar se não é uma oferta aqui Ah, então, desculpa, não vou te atrapalhar não Não, não atrapalhar não Ah, tá legal, jogo? Tá, quer jogar uma vez? Não, mamãe vai ficar deitada aqui, um pouquinho É mamãe Ai, Kuki, o que você quer, garoto? Ai, ai, eu acho que a mamãe esqueceu mesmo do meu aniversário Olha só, ela nem falou nada, nem me deu parabéns O que você quer, Kuki? Hã? Eu acho que o Kuki quer alguma coisa Meu aniversário, meu aniversário O que será que ele quer? Ai, Kuki Ele está animado Você está animado, garotão? Já sei porque ele está animado Ah, ela lembrou Ai, porque ele tomou banho, né, amor? É, acho que é por isso que ele está animado, né? O que você quer, Kuki? Mamãe, como você pode ter esquecido, mamãe? Eu não acredito Será que você está me tentando dizer alguma coisa? O cachorro não fala Kuki? Eu acho que não Vou ficar deitadinha aqui um pouco Ah, vem cá, garoto, vai Eu não acredito, Lô Eu não, 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 não É muito mais importante que esse jogo O que? Hoje é aniversário do Kuki E eu também esqueci Será que é por isso que ele estava aqui todo animado? Acho que não Acho que ele queria brincar Acho que ele ia brincar Mas a gente não pode deixar essa data passar Ele está fazendo um ano de idade Ele está com a gente Vamos lá comprar coisinha para ele Vamos, vamos Duas horas depois Hoje é aniversário do Kuki Ele vai fazer um ano de idade Isso, ele está fazendo um ano E olha só quanta coisa legal a gente tem A gente comprou bala A gente comprou Esse é o chapeãozinho E o legal é da patrulha da Nina Não é verdade, Lô? Olha, tem só o painel que a gente colocar O C de Kuki Olha só E olha quantas coisinhas Bexiga Olha só quantos dentifinhos Bicinho Ele gosta tudo de cachorro, né, Lô? E também, olha só Isso aqui é o presente de aniversário dele Será que ele vai gostar? Eu acho que sim E o que vai ver? É a toalha para a gente estender aqui na frente Ah, a toalha O que? O Kuki não pode descobrir Isso, ele não pode desconfiar Que a gente está fazendo uma festa de aniversário É Ah, e o que será que elas estão fazendo? Será que elas lembraram de uma aniversário? É, o que daqui é pirulito, né? Isso, pirulito Então, o que a gente tem que fazer com ele? Estou escondido para ele não ver Pois é, cara? Ele é cachorro, né? Ele não sabe dessas coisas, né, amor? Mas como o cachorro vai saber que é aniversário dele? Ele nem fala É bobagem, né? A gente faz aquilo e não vai nem delimbrar É Não compensa Então tá bom É O que é isso daqui? Ah, é muito fácil Ah, é assim, né? Isso, é A gente coloca na mesa Vai ficar super legal Mamãe, a gente arrumou tudo para fazer o Kuki Foda chamar ele Isso, olha só como que ficou linda O bolo dele e ele aqui Olha só que legal Aqui também tem a nossa comida, né? Porque ele não pode comer comida de gente, né? Só as comidinhas dele que descartou Isso mesmo E ficou tão bonito assim É Na parede também não gosto Esse também é de verdade É, mas é para a gente, né? Para ele já estar aqui E olha só como ficou bonita essa parede, Lu Ai, que legal Será que ele vai gostar? Eu acho Mas eu acho que ele vai gostar, sabe do quê? O quê? O bolo de patê Vamos lá chamar ele Eu vou conseguir onde ele está Vamos lá Onde ele está? Aqui, amor O quê? A gente tem uma surpresa para você Surpresa? Surpresa? Será que a mamãe lembrou? Ai, eu quero ver Vamos lá? Vamos Será que você vai gostar dessa surpresa que a gente preparou? Calma aí, primeiro tem que pagar Vamos lá Vamos lá Vamos tampar os olhinhos do Kuki Tcharam Olha só, Kuki O que tem para você Olha aqui Olha o que a gente preparou Da Patrulha Canina Patrulha Canina Vai, vai, vai Olha o seu bolo, Kuki Minha nossa, a mamãe lembrou do meu aniversário Olha só esse bolo Que delicioso É inteirinho de patê Olha aqui Nossa Ah, ele gostou do bifinho Olha aqui Isso, calma aí Vamos cantar parabéns para ele Então Coloca a coisa aqui Sim, a gente vai acender a velhinha Parabéns para você Nessa barba querida Muita felicidade Muitos anos de vida E para o Kuki nada Tudo Tudo Então como é que é É a pique É a pique É a pique É a pique É a hora É a hora Uma hora É a hora Ah, tchau Kuki Kuki Vamos lançar a velhinha para ele, Helô Agora a parte mais gostosa Da sua festa de aniversário Que é o seu bolo Depois a gente vai comer O nosso bolo também que a gente comprou Vamos colocar lá no chão Vai, deixa eu tirar o biscoitinho pra ele comer Ele tá comendo bolo Então eu vou tirar pra ele comer direito Que demais Pelo visto ele gostou Que tão delícia Ufa Ainda bem que deu certo a festa dele Deu um trabalho né Elô Caiu a bexiga Mas no final valeu a pena Ele ficou super contente Mas vamos também comer o nosso bolo Pega aí Elô, vamos comer o nosso bolo Hum, que delícia Que legal né Elô Você quer bolo? Não quer bolo? Ah, eu vou querer Será que tá gostoso? Vamos provar Hum, muito bom Já vou cair também